Vamos acompanhar agora a pesquisa eleitoral em Aparecida de Goiânia. Foram entrevistadas 700 pessoas entre os dias 10 e 12 de setembro. A margem de erro é de 4 pontos para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi encomendada pela Record TV Goiás e realizada pelo Instituto Real Time Big Data. Acompanhem. Acompanha. Acompanha. Gustavo Mendanha, do MDB, tem 61% das intenções de voto. Glaustin da Focus, do PSC, 4%. Cairo Salim, do PROS, 3%. Manuel Nascimento, do DEM, 2%. Brancos e Nulos somam 16%. Não sabem ou não responderam são 14%. A pesquisa avaliou a rejeição dos pré-candidatos a prefeito de Aparecida de Goiânia, em quem a pessoa não votaria de maneira nenhuma. Manuel Nascimento, do DEM, foi citado por 15% dos eleitores. Gustavo Mendanha, do MDB, 13%. Cairo Salim, do PROS, 9%. E Glaustin da Focus, do PSC, 8%. 13% dos entrevistados rejeitam todos os pré-candidatos. 29% não rejeitam nenhum. Não sabem ou não responderam representam 13%. A pesquisa também avaliou a opinião dos eleitores sobre o mandato do atual prefeito Gustavo Mendanha. Ótimo ou bom somam 55%. Regular, 23%. Ruim ou péssimo são 13%. Não sabem ou não responderam somam 9%. Em relação à satisfação com o mandato do atual prefeito Gustavo Mendanha. 66% dos entrevistados aprovam. 19% desaprovam. 15% não sabem ou não responderam. Em relação à satisfação com o mandato do governador Ronaldo Caiado. 63% dos entrevistados aprovam. 25% desaprovam. 12% não sabem ou não responderam. Real Time Big Data perguntou se os entrevistados votariam em um candidato indicado pelo governador Ronaldo Caiado. 15% disseram que sim. Talvez soma 36%. E não 44%. 44%. Não sabem ou não responderam somam 5%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral sobre o número GO 02652 barra 2020.